Vou fazer esse reforço aqui ó, que afronta a peça. Finalizada a solda, reforço, a peça que fizemos, tá no local. Agora a gente faz o que? Vamos enxertar no carro de volta. E ver como ficou o resultado. Olha a peça como é ficar no carro. Essa foi a peça que fizemos. Você vê aqui ó. Ela encaixou legalzinha. Olha o reforço que a gente fizemos. Show de bola. Agora vamos terminar de soldar essa cangaia nas caixas e baixar a carroceria. Voltando a uma fusquinha da troca de caixa de ar de assoalho e cangaia. Já baixamos a carroceria em cima. Agora a gente faz o que? Vou dar um pingo de solda aqui ó, que é a coluna aqui ó. Pra poder fixar ele. Dar um pingo de solda aqui nessa região. Pra poder fixar ele na caixa. Fixando ele, a gente vai levantar ele de novo. Carroceira pra cima. A gente vai fazer uma chapa aqui ó, na lateral. E vai terminar a solda aqui ó. Que é de coluna, tá? Por enquanto é isso aí. Vamos finalizar esse carro até o final de semana. Vai ver a cangaia ali embaixo lá. No local a cangaia. A caixa no lugar. Aqui, aqui fora ó. A gente vai soldar aqui ó. Essa região aqui ó. Vai dar um pingo de solda interno aqui. Pra poder fixar aonde prende a porta. Tá? A caixa tá no lugar. A gente vai fazer um remendo aqui atrás também ó. Aqui o buraco lá embaixo a gente vai fazer um remendo também. Que não tinha. Tinha jornal mesmo. E começar a montar ele. E aqui ó. Finalizar a parte da cangaia. Fixa ela aqui ó. Tá solta ainda. Não tem nada preso ainda. Então acompanha aí. Eu já soldar a caixa primeiro. Fazendo a solta da caixa. Eu já soldar a parte de trás da caixa. Só que antes de soldar tem que conferir a medida. O fluxo tem uma medida. Da ponta da caixa. Aqui ó. No limitador de porta. Da ponta aqui. Na ponta aqui ó. E na ponta da caixa. No teto. Essa medida aqui ó. Bem aqui lá. No pé da caixa. Tá o limitador de porta. Tem que dar 46 centímetros. Ó lá ó. 46 centímetros. Cravado. Da ponta aqui ó. Da onde prende a porta. Na parte traseira. Aqui na 95. Até 95 e meio passa. Aqui tá dando 95. Cravado também. Da ponta aqui da caixa. Ao teto. Essa medida aqui ó. Ela tem que dar. Um metro e cinco. Tá dando um metro e cinco. Cravado também. Tá. Essa é a medida do Fusca. Formatinho de um um. Isso aqui ó. Tá. Meio um. Seria. 46. Um metro e cinco. Um. Da porta do Fusca. Qualquer Fusca. Você pegar aí. Você passa a treina. Vai dar essa medida. Se não dá essa medida. A porta. Ou tá desalinhada a porta. Ou a porta não tá fechando legalzinho. Com os donzinhos. Essa é a medida do Fusca. Tá. Acompanha aí. Então. Vou começar a soldar agora. A parte da caixa ó. Tá vendo aqui. Essa é a caixa ó. Então. A medida que eu te falei. Foi daqui ó. Daqui ó. Aqui ó. O limitador de porta. 46 centímetros. Cravado. Só que antes da gente soldar. A parte de fora da caixa. A gente tem que soldar a parte interna aqui ó. Nessa região aqui ó. Tá. Se não soldar ela. Vai ficar solta. A caixa entendeu. Você coloca a porta. E fica chacoalhando a porta. Então. Primeiro soldar ela. Aqui eu vou cortar ela aqui ó. Vou cortar isso aqui. Vou trocar fora dessa peça aqui. Aí eu vou primeiro soldar aqui dentro aqui ó. Tá. Soldei aqui dentro. Utilou a macaca. Soldar a parte de trás. Isso aqui também. Se fizer uma parte da solda. Da interna da caixa. Vou tirar o macaco agora. Agora eu vou dar um pinto de solda aqui ó. A parte traseira da caixa tá. Soldamos. Vou passar pro outro lado. Fazer o mesmo jeito agora. O primeiro passo é começar pela ponta de caixa e medindo ela. O macaco aqui ó. Pra chegar na medida que a gente quer. Deixa eu levantar o máximo que a gente conseguir. A gente precisa de 43 centímetros. Cheguei aqui. Vamos tirar a medida. Ver se tá certa. 46 centímetros aí. Olha aí ó. Tá dando no 47. Faltou um centímetro ainda. Precisamos de 46 centímetros aí. Falta meio centímetro ainda. Tentei colocar um esticador nela aqui ó. Pra chegar na medida que a gente precisa. Tá meio centímetro. Faltando dois milímetros. Só nem gostar nem mesmo. Já deu já ó. Olha ó. 46 centímetros. Cravado. Vou dar um pinto de solda agora nele. Pra gente fechar a parte de solda. A distância tá boa. Tá uns 95 centímetros e meio. 95 centímetros. A altura da. Dela. Tá com. 1 metro e 5. Tá boa. O tamanho dela tá ideal. Tá. Vamos começar a soldar. Soldamos já a ponta caixa. Vamos soldar a praseira também. Tá tudo fixado já. O que a gente vai fazer agora. É só dar um ponto de solda. A cangaia. Junto com a carroceria. Tá. Esse ponto de solda aqui. Só pra gente poder remover a carroceria. A gente tem que modelar toda a chapa nela aqui ó. Tá tudo muito ruim se a chapa é a dos carros. Então a gente tem que fazer toda a chapa aqui a parte de baixo. Pra deixar tudo alinhadinha. A cangaia aqui dali ó. A cangaia é lá embaixo ó. Tá vendo aqui ó. Olha como ela tá fora. Eu vou dar uma alinhada nela. Pra gente soldar isso aí. Tá. Agora a gente tem que dar um ponto de solda aqui ó. Nessa região aqui. Pra gente tirar a carroceria fora de novo. Tudo pontiado. Vamos remover a carroceria agora tá. Botou meu fusquinho ó. Agora a gente vai fazer essa peça aqui ó. Essa peça em cima da caixa a gente vai fazer ela agora tá. Deixa eu usar essa chapa aqui. Esse lado aqui tá soldado ó. Essa região aqui ó. Tá soldada já. Agora eu vou fazer aquela peça ali. Essa chapa aqui ó. A gente vai trocar isso aqui ó. Tá muito ruim. Tá muito cheio de remendo. Então eu vou cortar ela aqui. Nessa altura aqui. E vou modelar isso aqui pra encaixar aqui ó. É. A gente modela antes de soldar. Entendeu? A gente solda na caixa e solda em cima. Pra finalizar a peça. Agora a gente vai começar a soldar essa peça aqui ó. Vamos alinhar legalzinho. Finalizada a solda. Agora a gente vai fazer o outro lado. Aqui ó. Estamos voltando a fazer a traseira do fusco ó. Essa região aqui ó. Eu vou cortar ela. E vou trocar. Tá. Vou fazer uma outra peça aqui ó. Esse aqui eu vou cortar fora. Mas eu tenho que fazer uma chapa aqui ó. Preenchendo isso aqui. Já modelei a chapa no papelão. Olha aí ó. Ela encaixa aqui ó. Fica desse jeito aqui. O outro lado. Que tava pior. Que já tá pronto. Pra chamar aí. Só um remendinho. Que não tem mais nada que fazer ó. Olha aí ó. Esse lado tá feio demais. Tá cheio de jornal. Agora eu vou fazer essa lateral aqui ó. Também mesmo jeito. Vou cortar essa lateral. Fazer essa lateral aqui. Nova. Modelado a chapa. Aí ó. Mas aqui que eu tô todo cheio de jornal ó. Custava o cara que tem feito isso ó. Uma chapinha. Tampando. Simples de fazer. Olha por dentro. Como ficou por dentro. Olha aqui por dentro ó. Como ficou. Todo chapeado ó. Aqui não vai ter a garganta nunca mais ó. Falta fazer só um remendinho aqui agora ó. Tá vendo? Continuação aqui da. Onde prende o assoalho. Tá? Mas aqui rapidinho a gente faz também. Pra terminar. Enquanto isso. Já tô fazendo isso aqui também ó. Então vou fazer a caixa de roda dele. Tá muito feia. Aqui ó. Vou cortar até aqui. Uma chapa. Modelar a chapa dessa região aqui ó. Tá? O pé de coluna eu vou fazer depois. Que eu tenho que trocar ele também. Então vou modelar na chapa já. Aí ó. Tudo no papelão primeiro. Pra depois a gente enxertar lá. Tá bom? Tá bom?